Mas amor é um programa que não é triste nem feio Esquecendo o amor platônico, a mãe está nesse feio Mas sendo o amor carnal, se torna mais natural se tiver sexo no meio O amor é o esteio da estrela, é o lampejo O amor sexual não é o amor que eu vejo Amor é um amor puro, porque o outro inseguro não é amor, é desejo Mas por outra ótica eu vejo e vejo a coisa como é Isso de amar sem tocar e sem fazer cósica no pé Não entro nesse campo, que isso daí só ficou pra namoro de jacaré O filho de Nazaré por todos nós se entregou Ainda morreu numa cruz e foi porque nos amou Porém não foi por complexo nem por desejo do sexo Mas ele não condenou o sexo, o beijo e a paixão Que nesse estágio que vive em a sua sublimação Ele que era o Nazareno, não pra mim que estou terreno Eu faço morar pelo chão O amor e a paixão caminham de lado a lado O amor é um sentimento por Deus, Pai iluminado Já eu acho que a paixão é um tipo de ilusão Por quem fui contaminar O amor é abençoado Na casada e na donzela Eu gosto do amor completo Qual tempero da panela Que beijo dá mais de cem Que eu não vou gostar de alguém sem trocar do corpo Atendendo o poeta capoeira Vou partir para o céu da poesia Nuvem clara que serve a sintonia Como nuvem que é forte e verdadeira Nunca foi uma nuvem passageira É a nuvem que Deus, Pai, nos dedica Na razão que é melhor, nos purifica E da maneira mais simples, natural Poesia é uma obra universal É feliz nesse mundo que invadiria Parabéns! É a nuvem que chegou de capoeira Porque diz que poesia é a verdade E a canção da mais bela majestade E é a água que tá na cachoeira É o pó, é o vermelho, é a pueira A borracha na foto que estica É a letra do homem que publica Pela forma bonita e ideal Poesia é uma obra universal E é belo em testemunho do quem sabe O universo que Deus, meu Pai, nos cria Nos envia, nos leva, nos eleva Como eleva do céu que também leva É quem traz, é quem forma, é quem pôr cria Quem transforma, quem gera, forma, guia Por sabermos que o Deus nos justifica Cria o povo que forma e nos explica E explicando da forma ideal Poesia é uma obra universal É feliz nesse mundo que invadiria Poesia é grandeza da genética Que se vê na beleza dos arranjos Formação eletrônica dos arcanjos Eu canto da nossa ética A palavra formada da fonética Que somente, meu Deus, é quem explica Nada tem linda sombra da ontem cica Dando sombra ao verão, tempo outonal O vizinho é uma obra universal E é belo em esse mundo quem sabe Tem razão, meu amigo capoeira Pois saber poesia não tem choros Vem pra nós, porém, venho com os moros Ao chegar de sal, na nossa bandeira Pra tornar-se autêntica brasileira Brasileira tal qual se justifica Pois não temos pra lá da Costa Rica Na Romênia e dentro do Senegal Conheci uma obra universal É feliz nesse mundo que invadiria Ela está vendo a química do amianto Tá na força lendária, tá no tálamo Ela está na grandeja, tá no pálamo Tá na força bonita do recanto O vizinho nasceu em todo canto Até mesmo no canto da peitica Nas pesteiras que falam tigurita e Puxica francesa Total Puxa Filosófica na sua tradução Matemática não é uma conta tão exata É visível, é clara, é abstrata É transporte, é satélite, é condução É estrela que raia em minha mão É a fonte que Deus meu pai explica É a água que jorra numa bica no meu peito Que foi manancial Coensinha é a vida matemática Dos complexos e inteiros numerais Ela está em dividendo em decimais Na fusão digital da matemática Conjugada nos verbos da gramática Ela está na crescente e multiplica Até mesmo no gosto da canjica Certa mesmo faz prato principal Poesia pra mim é certa meja Tem o canto e o choro a esperança O olhar inocente da criança Pra que olhe pro céu e pra que Deus veja É tão bela do jeito da cereja É gostosa do jeito da canjica Tem o canto choroso da perifica E tem a asa em comente do quartal Corresia é a obra do pensal E é viz e esse mundo tem tudo Grande fonte da linda vitamina Da laranja e também da catuaba Ela está pelas flores da goiaba Na grandeza da sorte que lhe arranja Ela está na cantina e está na franja Está no som da verdade que triplica Até mesmo no limpo da cuita E tem o irmão do seu grande carnaval O vizinho maior do coração Poesia e energia que aproxima O Deus Pai desse homem criatura Numa cria tão clara, pura É pura por ser pura Então pura determina O Deus Pai que explica Que ensina, que cultrina Por ver que justifica Como sabe que tem mostra E explica, e explica Ele tem por natural Poesia é a obra Poesia que está na simbiose Está no corpo dos grandes travedários Na plangência que tem estradas vários Ela está pela medo de psicose Ela está no complexo da grimpose Quem o médico olhar se verifica Está na dose que tomada se duplica Para poder ter a flor de qualquer mal O vizinho maior do universo Está no céu, está no vento, está no clima Está no mar, está na vida Está no plano, está no dia No mês, na hora e ano Poesia de Deus que aproxima Está no talo da laranja Está na lima Por saber, poesia se explica Está no bagre da válpia A poesia concebe a engenharia Dos traçados dos números da beleza Do contêndio da própria natureza Do passado da trigonometria Na grandeza que tem a simetria Ela é quem acerta e dar a dica Ela está em uma fonte que salpica Quando passa por ali seu animal O vizinho é uma obra universal e é velho E desse mundo quem sabe Poesia é divina Por ser obra do Deus Pai Que guiou e todos cria Como guia na terra Forma e cria Por saber que a poesia sobra Não tem perna, mas corre Como cobra, não é sombra Mas visível, ela fica Precisando na mente Se triplica Porque mente pra mim é mananciar E poesia pra mim universal E a filista é senhora Majestosa poética A filista é sonhadora Do que lágrima os sonhos Fora e a vida Ela está na garganta sustenida Pela força da área protetora Forma o síndrome da força da lavoura Está nos campos da parte de piscirica Até mesmo na lei que se aplica Na fusão da central contra o penal O vizinho é outro universal e é velho E desse mundo Poesia pra mim é sol que raia É um linho que tomba e adormece A beleza que tem em uma prece Ou o sol de manhã quando se espraia A sereia que está longe da praia Ou a água que desce de uma vida A cantiga chorosa toda bendica Mas parece uma orquestra ou diversão Poesia pra mim é tão natural Que é feliz nesse mundo Zequinha é um filmador Gosta mais de ouvir um tema A consagração de um poema Nos versos de um cantador No vaqueiro a boiador E da grandeza do vaqueiro Cante, cante, fioleiro Faça o verso improvisado No carro de boi quebrado Na sobra do Juazeiro Que saudade e emoção Se afossam do meu peito Quando eu recorte do jeito Do meu pedaço de chão Um paiote ao cudão E uma flor de alastrado Um pé de manjiridão E o ovo de facheiro Um cachorro mudeu E um caneiro pinturado Um carro de boi quebrado Na sobra do Juazeiro Um albedro, uma canela E um cabrito merrando Tem um vaqueiro apoiando Meu Deus, que coisa tão bela E dos raros da canela Tirada pelo vaqueiro E encostar em um carreiro Com o som do bem sossegado E um carro de boi quebrado Na sombra do Juazeiro Não tem caboclo que possa Se esquecer da região Velha com teço na mão Rezando os pés de Nossa Senhora Que lá na roça Percebe o seu desespero O cachorro perde dinheiro E o jeve para o deitado O carro de boi quebrado Na sombra do Juazeiro Uma casinha pintada Sem artifício nenhum Um jantar de jirimum E uma menina engraçada Uma mulher abusada E o dono no terreiro Ele femeia um cruzeiro E o filho desdentado E um carro de boi quebrado Sertão velha terra quente Onde vivi Morei lá na cima E criei e brinquei Muito antigamente Via velha no patente Junto um pé de facheiro Tendo aceso O cantieiro E a caixa de faça Ao lado Um carro de boi quebrado Na sombra Só quem entende o sério Uma varã e um ferrão A tapa manipulada A roda já desgastada E o eixo e o cocão O ferrão e o varão E na sombra E na sombra Desse terreiro Um menino Preserveiro Correndo pra todo lado E um carro de boi Deitado Na sombra Comidas no meu sertão E da recordo Coalhada Caboçu Embulsada Tudo da recordação Na noite de São João A fogueira No terreiro Fogo Queimando Facheiro E velho Deixando Rosário Outro tempo apaixonado Chegou aqui para nós Na mudança dessa voz Vamos cantar ritmado O sujeito aperreado Que na vida dava show Hoje se modificou Porque perdeu a querida E estou perdido na vida Porque ela me deixou Não tem como se evitar Esse tipo de paixão Se aposta do coração E penetra sem avisar E vai morar sem pagar aluguel Porque chegou sem bater Veio e entrou E achou a alma perdida Estou perdido na vida Porque ela me deixou Eu beijava a sua classe E ela beijava a minha Ela era minha rainha Beleza de tanta classe Que eu pedi que ela ficasse Mas ela não me escutou Falei e ela se mandou E minha prece foi perdida E estou perdido na vida Segura a maninada agora Sei que ela me esquece Mas eu não esqueço dela Às vezes rezo por ela Me atrapalho na prece Não sei o que acontece Nem como é que começou Ela partiu Não chorou E eu chorei Na despedida Estou perdido na vida Eu que sou amachonado E que gostava tanto dela Minha bonita dozela E o seu príncipe encantado Meu coração magoado Me dou e se escancarou E depois ela colocou Veneno em sua ferida E estou perdido na vida Porque ela me deixou Sei que ela não merece O amor que lhe dedico De longe chorando fico Enquanto longe ela esquece De hora em hora Uma prece rezando Por ela estou Que tal ontem se rezou Pra Maria Você me deu Que eu estou perdido na vida Porque ela me deixou Que pedaço de menina Que taco de tentação Tomando meu coração Com plecos de minha sina Toda minha vitamina A desgraçada levou Hoje em dia Hoje em dia me mandou Veneno só por bebida E estou perdido na vida Porque ela me deixou Eu estou lembrando agora O último beijo que dei Seu corpo quando abracei Hoje ela vive lá fora Eu choro e ela não chora Porém sofrendo eu estou Se culpado ainda sou Ela está arrependida E eu estou perdido na vida Porque ela me deixou Oh Eu não deixei de... Oh ... Eu não deixei de me ch ます E o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer E o que eu fiz até hoje ninguém faz Me firmei na visão da informática E me contei de línguas estrangeiras Me pedi na partida de cargueiras E conjuguei todos os verbos da gramática Passei em uma própria matemática E me visou que me tem de decimais Do intervalo aos complexos numerais Matemática tem sido o prato meu Um pra mim, dois pra mim ou três pra eu E o que é que me falta fazer mais E o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Sua vez No mergulho cruzei o governo Demorei alguns tempos na Espanha Dois anos e vi na Alemanha Dependendo o direito do judeu Rito e veio, gritou, se aborreceu Eu falei para ele, generais Que os nazistas pra mim são tão iguais Que parecem sinismo de traição Oh, que meras levadas de ilusão E o que é que me falta fazer mais O que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Batalhei com o senhor Napoleão O ternou eu ganhei sua batalha Olimpíadas fui dono da medalha E já bati de estimado em Natrião Fiquei queda de barço do sassão E soltou o novo em caixas E escapei da prisão de Alcatraz E consegui liberdade para Judas Me banhei no triângulo das bermudas E o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz E o papilão E pedindo eu também pedi ajudas Ajudando ao próximo cavalguei Entre todos os corpos fique a lei É pra homem igualmente a lei de Judas Esperanças nações nasceram Judas Ajudas as ideias pra mim são tão iguais E as bandeiras tão sensacionais Jesus Cristo pregou mas ninguém viu As igrejas negaram alguém traiu E o que é que me falta fazer mais O que é que me falta fazer mais E o que diz até hoje ninguém faz A namorada em seu código me ouvir No passado que eu fiz com o Ipiano Precindei toda a lei de Juliano Que de Roma viveu e não saiu Na semática do clero se atingiu Todos os dogmas chamados clericais Construí o castelo de Langrais E batizei Jesus Cristo do Jordão Mas a Bíblia só fala que é São João E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? E o que fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais? E o que fiz até hoje ninguém faz Fui pra Grécia a uma certa ocasião Disse a Sócrates o que é filosofia O meu lento que já lhe perseguia Sentiu ódio e tramou a traição Mas segui me falando pra Platão Sócrates tem seus direitos naturais Assembleia popular golpes fatais Os levavam pra morte e os condenei As circunstâncias que deram carreguei E o que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? Com o amoroso falei da grande rei Pelo código penal churro agarrara Escalei o deserto do Saara Everest também eu me scalei Todo esse mês do progresso eu apliquei Pra provar que Oliveira vive em paz E lá na Globo eu mostrei meu cartaz Xuxa é a mamãe de Vanguri Mas o pai da Chaxinha está aqui E o que é que me falta fazer mais O que é que me falta fazer mais Mas o que é que me falta fazer mais Se o que é que me falta fazer mais Dei o arco e a pedra pra Davi Comandei os exércitos de Arão O tem força nos obuscos de Sansão E como a luta maior eu dirigi Estudei do Ré, Bifá, Sol, Lá, Si Entre todas as notas musicais E contra guerras cruéis, viz e brutais Comandei o exército em Tombstone De acordei os canhões de Navarone Não, não, não! Não, 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 não! Se o que é que me falta fazer mais De acordei os bandidos de Al Capone No trabalho sentei que fui cruel Ajeitei a grandeza de Gabriel Pra fazer entreguei o telefone Fiz o raio, joguei para Marconi Hoje é uma das peças principais O liúdo e esse eu não deixei em paz Segurei a matona pelo pé Pra dançar um forró no cabaré Eu andei com Jesus de Nazaré Brinei contra o Império dos Romanos Pra provar que a base dos humanos Tão na busca de amor, respeito e fé Como Sócrates provou que foi e é A grandeza dos seres naturais Com Natal misturei meus ideais Se contentei a Assembleia Popular E se é volta pra Grécia imaginar O que é que ele falta fazer mais Mas o que é que ele falta fazer mais Se é frequência pra hoje Vem cá Compre mandado Oliveira e Salazar hyvin Valeu Muito quer ser por ele comandado Galixêbre, Galixêbre, um guerreiro contemplado Vista a pensar na história recuada Dito Sábado e Simone povoado Foi maior do casal entre os casais Se quiser, meu colega, eu faço mais E já tremei cinco noites por dormir E vou dar mais prazo em você Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que eu fiz até hoje ninguém faz Se o que eu fiz até hoje ninguém faz No Japão eu levei o Karate Pugifu coloquei dentro da China Levei campo pra lá, pra Argentina Sem cobrar nenhum quarto do KG Vou mostrar um baião para você Entender que as notas musicais Podem ser teorias principais A metodo ensinei clássico tocado E vou mostrar de repente improvisado E o que eu fiz até hoje ninguém faz E o que eu fiz até hoje ninguém faz Fim ciência para o céu imperado Piram boias a morte e a parede E fuguei a canção do tudo direito Que me deixa você vitaminado Vertebrado e do reino invertebrado Pelas biologias principais Pelas espécies, pelas formas serenais Eu mostrei toda a minha competência E proviso ao seu parça na ciência E o que é que ele... Mas o que é que ele falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que ele falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Meu esperado Do domínio da força e eficiência Da pele que corre simbolindo Com perícia de veste Construindo os alicerces de sua residência Salomão, eu dei aula de ciência Lhe mostrando que os casos principais Fiz a Grécia viver dias de paz Criei Sócrates nas formas de um soneto E condenei as mentiras de Belém E o que é que ele... O que é que ele falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que ele falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz